Em busca de mais diálogo com o Congresso para a aprovação das reformas de interesse do país, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com os líderes da base aliada. Vamos saber os detalhes agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Participaram desta reunião com a presidenta Dilma 24 deputados de 14 partidos aliados. O líder do governo aqui na Câmara, deputado José Guimarães, explicou quais são as prioridades do governo para a retomada das votações aqui no Congresso Nacional, que retorna hoje às atividades depois do Carnaval. Ele citou a discussão a respeito da contribuição provisória sobre movimentações financeiras, a CPMF, e a votação de duas medidas provisórias que trancam a pauta aqui na Câmara. A que reduz o número de ministérios de 39 para 31 e a que autoriza bancos públicos a comprar ativos de outros bancos. Dois projetos também são prioridades do governo, o que trata sobre o salário do funcionalismo público e o que trata sobre terrorismo. De acordo com o deputado José Guimarães, o governo aposta no diálogo para a retomada do crescimento econômico e, para isso, vai fazer reuniões todas as semanas para debater com partidos da base aliada. A presidenta inicia já na segunda a reunião com todas as bancadas, todas. Vai começar provavelmente pela bancada do PTB. É uma por uma? É uma por uma. De segunda vai reservar a presidenta, segunda à noite, terça e quarta, em horários diferentes, reunião com as bancadas. Para abrir o debate, que foi uma coisa que ela sinalizou quando veio entregar a mensagem presidencial. Bem, nesta reunião com a presidenta Dilma, também foi discutido um pacto pelo crescimento. De acordo com o deputado José Guimarães, por este pacto, os aliados se comprometem a não aprovar novas despesas aqui no Congresso Nacional e a trabalhar, por exemplo, pelo aumento da receita. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. Boa noite.